Para já não deixar faltar o nosso recadinho de sempre, apaga a luz, bota um foninho de ouvido quando você for assistir a esses filmes aqui, adentra a experiência, chega pertinho da tela, mas não muito perto para a sua visão também não dar probleminha depois, porque hoje a gente tem 7 produções, filmes de terror muito bons que estão aqui no YouTube, coisa fácil para você assistir e de altíssima qualidade, então se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, a mais uma edição daquele quadrozinho que eu sei que muita gente gosta, que são filmes, curta-metragens, produções muito boas, muitas vezes independentes, com recursos limitados, mas que são aterrorizantes e estão aqui no YouTube. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder, se você quiser, e deixe o seu like que ajuda muito de verdade na divulgação dos vídeos por aí. Bora lá então, ó, primeiro da nossa lista, um curta de pouco mais de oito minutos de duração chamado They Hear It, escrito e dirigido pelo Julian Terry. Esse filme aqui segue dois irmãos, uma menininha e o irmão mais novo dela, eles estão na casa sozinhos, os pais devem ter ido para a balada, sabe-se lá para onde, e aí eles começam, a menina principalmente, está ali vendo televisão de boa, sabe? Já tem aquele clima, aquela atmosfera meio tensa, barulhos do lado de fora, o cachorro começa a latir demais, ela começa a ouvir uns sons estranhos, uns sons esquisitos, e aí ela percebe que provavelmente isso aí é perigoso, que a vida deles, né, dela e do irmãozinho está em risco, né? Simples, né, coisa muito simples, mas eu acho que a gente tem que valorizar os detalhes, os mínimos detalhes dessa produção. Primeiro, muito bem filmada, a fotografia ali, o negócio é caprichado, é bonito de ver, o trabalho com iluminação, os contrastes, e por mais que a gente tenha uma narrativa, um roteiro super simples aqui, chamou tanto a atenção dos estúdios, que esse filme aqui, o They Hear It, vai virar um longa-metragem, com o lançamento previsto para 2022. Acho que já está quase pronto, se não estiver pronto o filme, tá? A premissa é, basicamente, isso aqui, né, um som assustador, esquisito pra caramba, que atormenta a criançada e tal, e que pode ser fatal. O Julian Terry, né, criador desse curta, diretor dele, vai ser diretor do longa, parabéns pro Julian, eu acho isso sensacional, você vê o cara faz um filme bem menor, com orçamento limitado e tal, e a ideia original agrada a galera que, né, o cara depois está fazendo um longa-metragem sensacional. E pra completar, o David Robert Mitchell, que é o diretor de Corrente do Mal, também fez Under the Silver Lake, que é um filme maluquérrimo, que eu gosto bastante, é, o cara vai roteirizar esse filme, né, então ele está ajudando o Julian aí na produção, o que eu fiquei mais animado. Acho que o que a gente viu nesses oito minutos vai ser engrandecido bastante, com essa premissa do áudio, né, uma coisa quase que o contrário de um lugar silencioso, será que é mais ou menos isso? Enfim, vamos esperar agora em 2022. Número 2, Reverse. Acho que eu não falei ainda aqui nesse vídeo, tá, mas só pra lembrar vocês um parentezinho aqui, ó, todos os vídeos estão na descrição, pra você assistir aí um atrás do outro. Esse Reverse aqui é dirigido pelo Josh Tanner, uma premissa, uma produção simples, tá ali numa garagem, num estacionamento, melhor dizendo, o cara tá saindo com o seu carro, sabe ali no carro, tem um painel, aqueles carros que o cara vai dando ré, aí vai apitando, e tem a câmera. Pois é, o cara ele tá dando ré, e o negócio começa a apitar, ele olha na câmera, olha no retrovisor, não tem nada lá, não tem nada, então por que que tá apitando? Tá com defeito? Aqui, ó. E aí o cara, ele fica intrigado, né, basicamente o filme é isso, né, ele vendo, peraí, o que que tá acontecendo, será que é alguma coisa que eu não tô enxergando, porém tem uma presença ali, né, enfim, é um filme rápido, de 5 minutos, eu acho que ele sabe manipular a atenção nesses 5 minutos muito bem, ele, né, atinge a nossa curiosidade ali, e rapaz, é um negócio muito, é uma premissa que é básica, né, mas a interpretação, a forma como ele é filmado, como ele é contado nesse espaço de tempo, consegue aí, com certeza, cumprir com a missão do filme, que, né, dá um friozinho ali na barriga, viu? O número 3 é um filme que eu fiquei revoltado, revoltado, porque ele já tem 10, 11 anos de existência no YouTube, e eu não tinha ouvido falar desse filme, que, na verdade, é um terror, né, um terror com comédia fenomenal. Rapaz, o nome desse filme aqui vai dar trabalho. Eu vou colar, eu vou colar, porque vai ser difícil, eu vou errar, eu vou errar 50 mil vezes, vamos lá. Olha o nome do filme. The Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon. O assassinato terrivelmente devagar, com a extremamente ineficiente arma. Maravilhoso. O filme é dirigido pelo Richard Gale. A ideia, a concepção, o argumento é sensacional, o timing cômico, a edição, como o filme é concebido é muito bom, e olha que não é um filme pequenininho demais, ele tem 10 minutos de duração, ele conta a história de um cara que tá lá vivendo a sua vida, normalmente, de repente, surge um assassino, um ser inexplicável, uma cara pintada com uma colher. É isso mesmo. A arma desse assassino é uma colher, e ele começa a bater no cara. Bate, bate, some. Aí o cara tá lá de boa, jantando, sei o que, vendo televisão, pá, 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 o cara vem. Então, o objetivo desse assassino é matar esse cara da forma mais extremamente lenta da história da humanidade, com essa colher. Então, a narração em off, como é contado ali, as situações que o cara passa com o bicho, atazanando ele, e tem um negócio meio creepy, meio bizarro ali, um negócio que a comédia, ela fala mais alto, justamente pela peculiaridade da situação, mas ainda assim, né, toda situação, você fica imaginando o quão irritante é, né, o cara, o coitado, que sofre isso aí psicologicamente, fica abaladíssimo. Mas, enfim, um filme divertido, criativo, e que provavelmente vai te arrancar a risadas aí também. Número 4, um dos que eu mais gostei dessa lista de hoje, que é o The Trunk, filme do canal Social House Filmes, inclusive um canal que eu já falei aqui, de outros filmes, eles sempre trazem produções muito legais, muito criativas também, de terror. Esse aqui, com um pouco mais de 6 minutos, conta a história de uma mulher, tá dando uma voltinha na rua e tal, sabe aquele povo, né, vê um negócio ali jogado fora, e fala, né, mulambeiro, não sei o que, vou catar, vou arrumar serventia pra isso aqui. Ela vê um baúzão, né, fala, opa, vou botar ali na minha casa pra guardar uns penduricaros, pra guardar uns negócios, né, ela carrega o negócio pra casa dela, tá ali limpando o baú, e aí ela vê umas coisas, né, cabelo, uns pedais de alguma coisa, o que será que tinha nesse baú, né? À noite, quando ela vai dormir, acontece coisa ali com esse baú, não vai deixar ela dormir direito, não, vou parar por aqui. O filme, ele tem momentos a partir disso, né, primeiro que já é intrigante o lance do tal do baú, que diabo é isso, literalmente, né, mas ele cria situações sinistras, né, começa ali gradualmente, você fala, opa, isso aqui é assustador, presenças ali, o negócio, e de repente, pro final, rapaz, o negócio é brabo. Número 5 de hoje, produção brazuca, A Pisadeira, Lucas, é a história da pisadinha lá, uma mulher que dança pisadinha? Não, calma que é muito pior, muito mais assustador, vai se preparando aí. A Pisadeira é dirigido por Daniel Pires, né, é um filme muito curto, dois minutos, tá, de duração, e eu acho que ele é muito preciso, né, direto ao ponto, conta ali a história, começo, meio e fim e tal. Você vê um cara que ele tá dirigindo, voltando pra casa, passou ali no fast food, dá pra ver muito bem qual é esse fast food, e aí o cara comendo e tal. Aí uma moça, né, quando ele para ali no semáforo, bate pedindo uma comida, e o cara zoa com a cara dela e tal. Quando ele volta pra casa, né, ele deita pra dormir, digamos assim, que essa comida vai ter, né, um revertrez, alguma coisa. É um filme que, beleza, tem um aspecto terror e tal, uma figura ali que dá um certo medo, mas também tem um aspecto de nojo, nojento. Que isso aí me surpreendeu, eu não tava esperando muito por isso aqui não, tá? Então toma cuidado, não vai ver esse curta na hora de almoçar, de jantar, que você pode ser prejudicado. Mas enfim, gostei do trabalho, acho muito legal quando em pouquíssimo tempo o pessoal consegue produzir algo com eficácia. E a pisadeira tá lá no canal Universo Lenda, tá? Eles têm outros curtas também, se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição. Vamos pro sexto, e aí eu preciso falar pra vocês que os dois últimos da lista, infelizmente, ainda não tem legenda, tá? No máximo ali, uma legenda em inglês pra te ajudar a entender. Mas dá uma chance, porque são ótimos filmes, né, e quem sabe um dia tem legenda em português. O sexto tá no nosso canal maravilhoso lá, o Walter, que tá sempre presente, sempre vai estar provavelmente aqui nesse quadro, que é um filme chamado Pieces of Me. Ele é um pouquinho maior, tem um pouco mais de 14 minutos, mas eu achei o conceito, a ideia e a execução geniais, também é um dos meus preferidos aqui. Conta a história de uma jovem, que ela deve ter uns 20 e poucos anos e tal, o sonho dela é ser atriz, né? No início, tem essa personagem fazendo uma bebida, sabe? Você não entende muito bem, porque essa bebida tem uns ingredientes ali, no mínimo, peculiares, umas coisas ali que você fala, meu Deus do céu. E aí, ela vai participando de audições, sabe? Testes pra fazer filme. Só que ela não tá indo muito bem, né? E aí, tem a pressão do assessor dela ali, o cara que vai ajudando, e aí, ela levando o não, e a mulher tá cansada, cansada. E aí, ela vai de encontro a uma mulher, que a filha dela também era atriz, e essa menina, a nossa protagonista aqui, é amiga dela. A partir desse encontro, o filme mostra ao que veio, e ele vai trazendo revelações aí, desdobramentos realmente perturbadores. Um filme com boas interpretações, boa ambientação, e olha, você não vai esperar, mas ali, da metade pro final, o negócio fica violento, tá? Violento de um jeito ali, ó, temperado. Bom, obrigado, foi bom ter encontrado você. E o último de hoje, também lá no Social House Films, que é aquele do The Trunk, né? Só que o The Trunk, ele não tem diálogo e tal, dá pra entender. Esse aqui, ele tem mais diálogo, também sem legenda, mas são fáceis, tá? Dá pra entender. Esse filme aqui, o Jokes on You, conta a história de um cara que tá à noite em casa, né? Fazendo uma bebidinha e tal, um cara sério, não ri, fica lá na dele, não sei o quê. tocam a campainha, né? À noite. Aí o cara já fala, pelo amor de Deus, será que eu não posso nem viver sossegado? Ele atende a porta, um rapaz, um vendedor, super alegre, né? A lá coringa risada, vai tentando vender coisas ali pro cara, só que ele não dá muita atenção pra esse rapaz, né? O rapaz vai embora e tal, só que, digamos que essa relação entre os dois não vai parar por aí, né? O cara, ele vai sentir que tem alguma coisa diferente depois desse encontro na casa dele. E eu te digo, é perturbador. Porque sem dar maiores detalhes, né? Eles usam de um elemento alegre e feliz pra um negócio ali que causa uma aflição demais ali. Mas pro final do filme, então, ele tem 10 minutos de duração, o negócio fica tenso. Mais uma vez, um filme bem produzido, bem dirigido, né? Ia quase flertar ali com a comédia de vez em quando, mas no final você vai ver que não tem nada de comédia não. O negócio é aterrosão dos brabo mesmo. Então é isso, meus amigos. Mais 7 filmes aterrorizantes pra você ver aqui mesmo, no YouTube. Lembrando, estão todos listados aqui na descrição. Depois conta aqui pra mim, nos comentários, quais que vocês gostaram mais. Lembrando, né? Que eu sempre vejo, pra cada vídeo desse aqui, rapaz, pelo menos uns 20, 20 e poucos. E aí eu seleciono os que eu mais gostei e trago aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também. E se por um acaso você perdeu os últimos vídeos, tá aqui facinho, é só clicar, assistir caso o YouTube não tenha mandado pra vocês. Um grande abraço e até mais.